Legendas por TIAGO ANDERSON Se o evento não procou, então você tem que falar com todo mundo e exaurir o diálogo Tô com fome Você acabou de acordar filho da puta Tô com fome Normal Enfim Depois da escola Depois da escola Podemos passar logo Tá, o O ovelhinha tá normal Ok E alguma coisa de dever Cara, dever de casa de matemática, meu Deus Tipo, vocês estão na quinta série Não é tão complicado assim Vai ser o que? No máximo No máximo Equação de primeiro grau No máximo O negócio começa a complicar Quando você tá lá no Segundo, terceiro ano do ensino médio Você só tipo Por que algumas coisas existem? Por que tipo, tem matriz Logaritmos Por que tem análise combinatória que A fórmula é fácil, vou ser muito sincero A fórmula é fácil, mas eu sempre esqueço E aí sempre... Bom, não sei se Já faz muito tempo, mas na minha época tinha João e Pedrinho Tem um saco de meias Eles têm no saco de meias As cores tais, tais, tais e tais Puxando aleatoriamente Qual é a chance de saírem meias iguais Mas eu só Arrume a porra do saco de meias Filha da puta Só descrevi filha da puta, mas eu escrevi na minha prova de matemática É isso, tipo Professor, eu não lembro a fórmula, mas manda o Pedrinho João e Pedrinho arrumar o saco de meias, caramba Qual que é a dificuldade em colocar numa gaveta? Eu lembro que ela falou que ela deu muita risada Mas... Eu não ganhei ponto Ela me falou, tá, você não lembra a fórmula A fórmula era essa, menos mal Pelo menos você foi sincero, mas eu dei risada Que bom Porque minha professora de matemática é desse tipo Tá, esse é o senhor Ok Bob Cobre, ok Posso te ajudar? Sim Z-Levels Tá, Z-Levels Ok, Bob Se tem alguma coisa, ele é uma vítima Talvez algo que nós não saibamos É Não tenho ideia do que você está falando São uma forma de vida alienígena Tipo, yes Finalmente temos a revelação Uau Uau Falando com o Cobre Falando com o Cobre Exato, né Tipo, pensa assim Você está na frente de um professor Que realmente é de boas Que realmente quer o bem estar dos seus alunos E você está pressionando uma criança Você não vai sair muito bem Você não vai sair muito bem Tá Eu não faço uma limpa aqui Vai demorar muito mais do que... Porque assim, eu não lembro o que vai acontecer agora Então eu gostaria de ir para a próxima parte da história Para ver se realmente a gente vai para o zoológico Por que que eu tenho que voltar para a sala de aula? Tipo, deixa as coisas lá, já Não tem problema não É o Japão, ninguém rouba nada Entre aspas Entre muitas aspas Enfim Tá Você e o Sr. Shepard já terminaram? Já, já terminamos Ela Luna O que que ele queria falar com você? Não é da sua conta Você não sabe como fazer amigos, né A escola só é meio legal se você é amigo Não quer se juntar ao grupo? Não, valeu, foda-se Se você quiser repensar as coisas, eu sugiro fazer agora Não, valeu, tô de boas Não, valeu, tô de boas Ok, eu não lembro nem um pouco dessa parte Ok, eu imaginei que teria aliens Mar, 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 mar Virou a Tiki por acaso? Mar, mar! Ai não, caralho Junjun e mar mar Quem está aí? Oh não Não, não Por aqui Ah tá, é só o maluquinho de novo M.Humans Tá, ok, não ligo É, não preciso falar duas vezes, bora lá Tchau, gente Eu realmente não lembrava dessa parte de que tinha M.Humans e os diabos Bom, enfim Nada que Alguma justificativa blé e eu me transformar e bater neles não resolva Porque minha pasta ainda está razoável Razoável Logo logo ela não vai estar mais tão boa Porque se não me engano todos os meus megachips são nível 2, não 3 E os meus chips de nível 3 não vão ser fortes para sempre Porque logo logo vai vir os inimigos de nível 3 Ok, vamos sair daqui, blá 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 É, você não tem feito nada além de ter me dado ordens É, porque você é uma inútil, caralho Foi mal, mas é verdade Vou fazer o quê? O único problema é que essa parte não dá pra pular e não tem como acelerar É só isso Porque, de novo, eu ainda gosto desse jogo, tem um bom sistema de batalha, já só Sempre tem aquelas partes que você... Tá bom, vamos ter paciência porque querem, tipo Foque em outra coisa, saca? Mas é perigoso, tá tudo bem, eu vou te proteger Ah, então não sai dessa sala aqui, beleza? Não é como se ele fosse o Mega Man Mas é exatamente como se ele fosse o Mega Man Enfim, posso começar a bater nas coisas que é a parte que me interessa? Tipo, Shin Megami tem 100 pessoas, né? Tipo, nossa, história é muito legal e tal Posso bater nas coisas de novo? Por isso eu tô muito bolado que o meu DVD do... Digital Devil Sur... Digital Devil Saga, não... O Devil Survivor é outro Mas o Digital Devil Saga 2, ele só parou de funcionar Aí eu... Droga Eu queria continuar jogando, eu finalmente cheguei na parte que tá começando a explicar a história que é completamente insana É que tá, não vou falar muito do Digital Devil Saga 2 Porque pra quem interessar em jogar, né? Vai vir em spoilers e realmente é muito spoiler que acontece do... Do jogo 1 pro 2 Tipo... O jogo 1, eu não vou mentir Pra quem quiser jogar, vai ficar tipo... O que que acabou de acontecer aqui? Né? O jogo 2 já... Primeira hora e meia Já começa com... Ah... Que caralhos isso tá acontecendo aqui? É quase a mesma sensação, só que um pouco... Ainda mais OP, digamos assim E aí que tá, travou justamente na primeira hora e meia Que é, ah, aconteceu isso, isso e isso, e era isso, isso e isso, e o CD1 era isso, isso e isso, e eu só... Ok... Dá pra ir um pouquinho mais devagar? Não... E agora nós vamos batalhar contra as forças do mal E... Tipo... Na hora que focou no Rolando, é tipo... I have to believe... Aí... Travou na cara dele, eu... Merda! Eu entrei no Arquivo X e vou ficar no Arquivo X pra sempre E não vai ser... Eu não consigo tirar o Mega Man da minha cabeça, eu nunca me senti assim antes É... E ela já foi sequestrada, ótimo Plus Cannon Vou dar um Pulse Out Mais rápido, bem mais rápido Eu nem sabia que tinha essa parte de sequestro Ah não, é porque eu estou na sala 1A, não na 1B A 1B é aqui do lado Ahá! Está acontecendo um evento! Yes! Mega Man! Eu realmente não lembro porque ela se transforma na Ofilcus Eu não acho... Posso te bater logo? Essa parte está demorando demais, eu queria bater nela, não e você? Você é meio perda de tempo, sabe? Mega Man! Tá bom! Estou sendo espancado Acho que é porque ela fica no sentimento de ah, eu sou fraca, não sei o que, blá 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 Ah, e ela já caiu Então... Ela desmaiou, beleza Então eu posso te encher de porrada agora? Por favor, diga... Diz que eu posso te encher de porrada agora É isso que vocês chamam de amizade Ah, tá! A Sony ajuda Pô, valeu É pra isso que serve amizade Essa foi perto, né? É, beleza Salva ela enquanto eu dei os cacete nele ou... Pode ser? Ah, help signal Jam, jam, jam É, quando você tem range Tipo... Nosso Mega Buster teria sido uma bela de uma opção, sabe? Teria sido uma excelente opção Todo seu, valeu Ok... Tá, right on, beleza Posso bater nele, por favor, deixa eu bater nele Eu só quero bater nele, você não tá ligado Quinhentos... Uau... Bom... Também tem uma Gatling, filho da puta Eu posso tomar um pouco de dano na minha barreira se for pra... Até porque quinhentos só de vida Você tinha mais da última vez Não, estava tão perto, Lord Gemini Tá, que aí a gente descobre, tipo... O penúltimo vilão Que eu já falei qual é o... É o Patrick Estrela, é verdade É o Patrick Estrela, acabei de lembrar do nome dele Ok... É o Patrick Estrela que... É, é outra fêmea, mas eu não tenho ideia Ah, Luna, blá, blá, blá... Corre atrás dela Pra me ajudar Ela tá bem Ela só desmaiou, vai ficar bem Ok, bora lá Tô desfazendo Drift na minha rua A gente leva ela pra casa Ah, não é nada, nós somos brothers Sim, podemos ser mais que brothers Porque você é mega fofinha Tudo bem que, de novo Tipo... Nesse caso, Luna Inocente não tem o que fazer Então, bom, já que os dois são os únicos que tem poderes Vamos salvar quem não tem, né Quem tá completamente fudido E aí que tá Independente se o Jill ainda tem... Começa a ter sentimentos ou não pela Luna Sim, eu vou defender meu chip Dá licença Antes que me perguntem Independente se o Jill tem sentimentos ou não pela Luna Que ele não tem Diga-se de passagem porque eu não vou aceitar Desculpa, eu não consigo Ahn... A segurança das outras pessoas vem primeiro E isso faz dele um garoto honrado Mas, de novo, rock and roll pra mim Yeah! Então, de novo, Jill e Sonya Parece que ela tá acordando Yeeey... Bom, acho que eu vou É, eu não quero que ela sofra outro choque Quando ela acordar e tem... Tipo, a Sony estrando ao lado dela É... É... True E não vai ter... Funny ideas Não De boas Você... Tipo, você é meu crush Ela foda-se Mas, ó... Já dá pra ver que a Sonya tá... Não vá ter idéias Eu vim primeiro Yes! De novo, eles são crianças Não é uma coisa que eles vão se preocupar muito tão cedo, mas... Enfim... Mega Mano... Te atrapalhei Você tá bem? Você tá machucada? Mega Mano... Que que você tá fazendo no meu quarto? Você estava inconsciente e eu tive que te levar pra casa Ah, eu olhei no seu transar O quê? Você é a pior pessoa Não! Eu olhei seu endereço O endereço no seu transar Cadê o Mega Mano? Eu não vi nada, mas eu acho que ele tá bom Quer dizer... Estamos bem, então ele deve estar, não tá? O Mega Mano não é pra dar risada Eu acredito no Mega Mano Tá, tá bom, tá bom Foda-se Minha mãe e o pai estão realmente ocupados Então eu estou sozinho em casa Desde sim... É, tá... Desde o prézinho Basicamente desde a pré escola Então eu estou acostumada Não, eu vou ficar bem Só acostumar a ficar sozinho Vai pra casa Tá bom Valeu, falou Se vira aí Eu sei que o Mega Mano foi quem nos salvou Mas você tentou bastante também Ah, valeu Ok, vaza, tchau Você pode se transformar A gente pode ir no zoológico Eu posso te quebrar a cara Pra eu poder finalmente usar a próxima Mega Carta Porque você não tá entendendo Eu quero skills Eu tô num mindset muito xixi em Megami Tensei Tipo, eu quero mais skills Eu quero ficar mais forte Porque de novo Eu tava jogando Digital Devil Saga E... Meu CD quebrou Não é que quebrou Ele parou só de ser reconhecido pelo canhão do PS2 E sim, eu estava jogando no PS2 É muito lindo Vamos voltar pra casa E... E... Bom Finalmente Oi, Sônia Sônia da mulher do Dio Parça Certo, Lira É, você nunca sabe quando ela vai te dar um backstab Eu gosto da Sônia deste planeta Confia em mim Eu não vou voltar pro FM É, que uma vez o... Provavelmente o Mega já foi tipo Já tomou uma dela Então... Gatos Caldóis tem medo de água fria Você está livre este domingo? Você quer ir fazer cumpras comigo? Quero Por que vocês dois estão ficando vermelhos? Não é como se um bruto Como você conseguisse entender a adolescência humana E aí? Viu? Eu falei Os dois vão ficar juntos É o chip oficial Só que não oficial Porque não tem nada no Mega Man Star Force Eu acho que eu já falei isso várias vezes Mas enfim De novo Eu queria um Star Force 4 Mas não vai acontecer Oi mãe E aí? E aí? Parabéns... Consegui o encontro Mamãe está torcendo pelo tio Yes! Encontro! Pode entrar É... Que aí? Sei lá... A mãe dele não... Ele está crescendo E aí? Tipo... Mamãe feliz Tipo... Uau... Ele saiu da depressão Voltou pra escola Conseguiu um encontro Tipo... A Hope deve estar super feliz da vida, cara Na moral É... 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 Não aconteceu nada feijoada nesse episódio hoje Mas eu acho que eu vou ficar aqui por hoje, gente É...